O maior hospital de Goiás mudou os procedimentos na sala de doação de sangue. Agora as poltronas são desinfectadas e cobertas com plástico. Os doadores ficam pelo menos a um metro de distância um do outro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou novos protocolos para doação. Agora quem esteve em locais de transmissão do coronavírus ou teve contato com pessoas doentes deve esperar pelo menos 30 dias para doação. Quem contraiu o vírus deve esperar 90 dias. Embora não tenha nenhum estudo que demonstre que essa doença é transmissível por via sanguínea, pelo sangue, somente por via respiratória, então ao tossir, ao espirrar, ao falar, a pessoa contaminada transmite essa doença. A nova regra pode reduzir o estoque de sangue nos hospitais do país. Quase sempre crítico depois das festas de fim de ano, férias e carnaval. Nesse momento, dependendo da velocidade que você tiver de infecção na população, você vai ter um baixo número de doadores, podendo ser doadores aptos de sangue. Então é importante que nesse momento a gente peça a contribuição da população para que mantenha o nosso estoque no nível de saúde seguro, para que eles possam se direcionar e a gente poder continuar trabalhando, atendendo quem aqui precisar ser atendido.